Em nome do pai, da Sidney, da Swinney e puta que pariu que filme ruim que é esse história de Imaculada, viu? Eu babei! Você amou? Babei! Ah, babou! Pô, achei que você tinha amado o filme. Ah, eu não acho que também essa tragédia toda não, não acho que essa tragédia toda não, mas vamos começar aqui, porque eu gosto quando tem preto assim, quando tem opiniões contundentes. Olá? Eu tava vendo esse filme e aí eu virei e falei, pô, tô feliz, porque essa é a primeira vez que eu ia discordar do Forlani, porque o Forlani já tinha me contado qual era a opinião dele, né? E aí eu virei, no meio do filme eu virei e falei, gente, eu vou brigar com o Forlani pela primeira vez, ele é sempre a voz da razão e dessa vez a gente vai brigar, mas não, a gente tá de acordo, Forlani. Aí, você achou horrível também? Não, calma aí. Ele é um filme que não sabe o propósito dele, ele só tá lá pra entregar uma boa atuação da Sidney Swinney. Tem elementos lá que são interessantes, tem elementos lá que são bacanas, nada que a gente nunca tenha visto, ele tinha potencial pra ser muito mais, mas é aquilo lá, entendeu? Eu acho que a euforia que tá sendo, não sendo vendido, mas o filme... Euforia? Pegou? Pegou? Não é nem a euforia, mas a forma que esse filme tá sendo vendido, pra mim não faz muito sentido, eu acho que as pessoas vão provavelmente ir com uma expectativa maior do que o filme tem a oferecer, pra ser bem sério. Eu acho que é ao contrário do que você falou, eu acho que, não que ele não tenha propósito, mas ele sabe exatamente o que ele quer. É um filme que ele quer ser polimista sobre a questão do aborto e sobre a questão de você ter escolha ou não ter escolha. Beleza, mas na execução, isso aí... É sim, mas é porque, é assim, sabe quando você assiste o filme e você sabe, puta, o cara sabe exatamente qual vai ser o último plano, a última cena, e a questão toda é como que ele vai chegar até lá. Então eu acho que é um filme muito preguiçoso, às vezes, de fazer jumpscare, enfim, todo o estofo do filme, né? Tipo, todo o miolo e como o filme vai se engrossar e como ele vai se mostrar. Eu acho que ele, tipo, às vezes parece que ele tá meio desinteressado no filme em si, porque tudo que ele quer é a polêmica em torno da mensagem e em torno do final. Exatamente, esse que é o problema que eu tenho, assim, ele quer ser polêmico pela polêmica. Pelo choque. É, enfim, tipo, muita gente vai atrás desse filme, eu acho, querendo ser um filme de terror, e ele acaba não sendo. Tipo, ele dá alguns sustos, mas ele não é um filme de terror. Tipo, você não fica com medo de verdade, sabe? Vamos falar da sinopse, vamos começar por ali. Ah, a Cine Suíne é uma menina que chega num convento na Itália, e daí ela descobre lá que tem muitas coisas acontecendo que ela não sabia, ela nunca imaginava, e uma dessas coisas acontece, e é que ela fica grávida e imaculada, porque justamente ela fica grávida sem nunca ter tido uma relação sexual. Então, o que que tem ali dentro dela? É a nova encarnação de Deus, de Jesus? É isso que a gente vai desenrolar a partir disso. Como papéis secundários ali, tem o Álvaro Morte como padre principal, tem o Cardeal, que aparece também, que na primeira cena eu achei até que parecia o Robert De Niro, não sei se vocês viram isso também, daí depois não tem nada a ver, mas enfim. E um monte de freiras, né, que ficam ali ao redor dela, que vão deixando o clima meio tenso. Mas a verdade é que medo, medo mesmo, sei lá, eu não tive pelo menos. Eu acho que com a constatação de vocês sobre o fato de que o filme sabe o que ele quer entregar, então eu vou ter outra visão aqui, eu vou adotar outra visão. Por que que eu achei que ele não sabia o que ele queria entregar? Porque eu entendo a crítica ao aborto, eu entendo a crítica religiosa, a gente consegue ver as coisas lá, a gente consegue ver também a questão da gravidez que o diretor traz também, aquele momento da cine, ela perdendo os dentes, a unha sendo retirada, mesmo aquela, no final a gente também vê uma pré-cesária acontecendo. Então a gente sente as críticas rolando, a gente sabe os assuntos que estão sendo abordados, mas então no final do dia é basicamente isso, eu acho que o grande foco era chocar e principalmente trazer a questão do aborto e essa execução foi de certa forma bem mal feita, por quê? Porque qual foi a minha impressão de não saber o que o filme entregava? Não sei se vocês viram os materiais promocionais, os materiais promocionais é todo mundo com aquela máscara vermelha, vocês chegaram a ver? E aí é a galera falando, suffering, suffering, que é sofrimento, sofrimento. A primeira cena do filme que a gente começa a entender que tem algo errado lá, é uma cena que a cine vai pra catacumba, vai pra aquele lugar embaixo da igreja e vê uma irmã deitada no chão e aí outra irmã aparece e fala, é, o sofrimento é a base disso aqui. Depois quando o filme acabou, eu tentei organizar tudo que aconteceu numa linha temporal e assim, várias coisas não fazem sentido no sentido de o porquê que aquilo foi colocado lá. Todo o material promocional com as máscaras vermelhas, esse momento de encontrar a irmã. Então é criado um sentimento de suspense, o que que tá acontecendo lá no convento, o que que é isso que tá rolando, mas aquilo nunca é aprofundado. Nunca é aprofundado a personagem da Sidney, nunca é aprofundado o convento em si, nunca é aprofundado o que que das máscaras vermelhas. Parece que tudo existe pra, entre aspas, chocar ou criar minimamente uma atmosfera de suspense, só que o filme só foi criado pra isso, pra cena final existir e aí todos os outros elementos, eles meio que caíram lá. Mas se você tá fazendo um filme de terror e tal e você... Tentando fazer. Se você está tentando fazer um filme de terror, você tem que levar em consideração que você tem que meio que fazer bem os jump scares, você tem que assustar, acho que é basicamente isso, né? Você tá fazendo um filme de terror ou você vai assustar as pessoas ou você vai deixar as pessoas incomodadas, né? Então tem todo um jogo em torno disso e eu acho que você saca algumas imagens que são imagens fortes ou então é umas simbologias mais, tipo, ressaltadas e tal. Eu acho que isso se justifica em si, você não precisa explicar o que que são as máscaras vermelhas. Tipo, é um filme americano, então você assume que o ponto de vista dominante ali é um ponto de vista protestante. Então você olha o catolicismo sempre com aquela coisa, ah, os católicos são os malucos, são os conspiracionistas e são a galera masoquista, né? Tipo, você tem ali então umas imagens de sofrimento, porque é isso, né? Tipo, no catolicismo você se redime pelo sofrimento. Pela culpa, né? Pela culpa. Você tem os segredos, porque a igreja católica tem todos os seus segredos, suas conspirações e tal. Então você fica meio que ciscando e reformulando e reciclando essas ideias que são super consagradas no cinema americano sobre a igreja católica e sobre o catolicismo. Então em relação a isso, eu acho que não precisa explicar muito, entendeu? Eu discordo de você no ponto de que eu acho que o gênero de terror, ele normalmente não se explica. Ele realmente, ele joga simbologias, ele joga questões e aí a gente normalmente interpreta ou a gente fica aberto para interpretar. Mas a minha questão é que nada lá agrega, na minha opinião. Nada lá é desenvolvido a um ponto de agregar minimamente na história. Porque eu acho que eles não pensaram nisso. Eles simplesmente quiseram colocar um monte de simbologia, coisas que a gente já viu em todos os lugares, em todos os... Para mim, algumas falas de roteiro, algumas cenas eram esperadas que iam acontecer. E beleza, no terror a gente consegue prever muita coisa. Mas é basicamente isso, não tem nada lá que a gente não viu. Só que o nada lá que a gente não viu também não é minimamente desenvolvido para entregar alguma coisa interessante. Essa é a minha opinião. O que eu acho que você está falando que não é desenvolvido, só rapidinho, só concluir. O que eu acho que você está falando que não é desenvolvido é porque essas coisas são jogadas no filme e isso não rende uma cena de susto boa. Não rende nada para mim. Ou não rende momentos bons de pavor, de susto, enfim. Então, nesse caso, eu concordo com você que, tipo, as coisas que estão ali parecem meio gratuitas. Mas é porque ela não é efetiva na cena de susto, entendeu? Por falar em coisas gratuitas, cara, tem um fetichismo ali com... Cara, é isso. A Cine Suini hoje é um sex symbol, tipo, uma menina de 24 anos, acho que ela tem uma coisa assim. Acho que ela tem uns 27. Enfim, uma menina loirinha, bonita, e está lá, cara, com roupa de freira. Tomando banho o tempo inteiro. Sexy, com roupa branca. Véio, sério, precisa disso para vender o filme, cara? Voltando no começo, por que as pessoas iriam assistir esse filme? Eu acho que mais do que as pessoas irem assistir porque é um filme de terror, acho que as pessoas vão assistir por causa da Cine Suini. E nesse ponto, eu acho que o filme tem mais valor. E isso me agradou mais no filme, porque, assim, ela não tem a menor vocação para ser Final Girl, né? Porque, tipo, ela faz um perfil meio de sonsa mesmo, assim. Você olha para ela e fala, puta, a Cine Suini, ela tem sempre essa cara de pamonhona, assim. E aí, num momento, o filme exige que ela tenha uma atitude de Final Girl. Ou seja, num filme de terror, você pode apanhar o filme inteiro, você pode ser muito passivo o filme inteiro, mas vai chegar uma hora que você precisa se impor e se impor. E eu acho que isso acontece num filme de um jeito muito interessante e muito verdadeiro. Porque quando ela, tipo, deixa toda a passividade, que é uma passividade também muito relacionada com o fato dela ser religiosa e tal, ela aceitar tudo o que está acontecendo. Quando ela para de aceitar, aí eu acho que o filme dá um salto. Que é uma cena muito boa, a cena que, tipo, que tem aquela coisa do corrimento e tal, e, na verdade, você percebe que ela está dando um truco. Ótima, ótima essa cena. Mas é justamente o momento que a personagem vira a chave. Eu acho interessante, porque a Cine Suini, você meio que trata ela como uma pessoa muito frágil. Mas aí, no filme, quando ela tem que se impor, eu acho que, tipo, puta, ela consegue fazer acontecer. Então, em relação a isso, o filme já se justificou mais pra mim. É um milagre. Você está com criança. Eu entendo, tipo, não é que é horrível, mas, assim, cara, se eu entro num filme de terror, eu quero sentir um medo, eu quero sentir uma ansiedade, sabe, sem querer entender. Eu não senti nada disso, tipo, o máximo, tipo, esse lance, por exemplo, tipo, tá, eu já tinha entendido, né, porque eles mostram antes como que ela vai fazer aquilo, né. Tem uma cena muito gráfica que eles explicam, né, essa cena acontecendo antes. Na hora que ela aparece, ele fala, ah, tá bom, é por causa disso, ah, beleza. E rapidinho, eles já explicam, né, o que que tá acontecendo ali com um objeto que fica do lado da cama dela. Tipo, tinha muita coisa pra botar medo em você ali. É o próprio lance de ser um convento, ter as catacumbas, ter um monte de pessoas ali com problemas mentais, que já estão, né, nos últimos momentos da sua vida, tipo, uma selenidade. Eles brincam com isso, né, tipo, com a freira que tá puxando a tesoura e não desenvolve, entendeu? Tipo, fica jogado, fica gratuito. Porra, é lógico que é injusta a comparação que eu vou fazer. Mas, cara, o exorcista até hoje me dá medo. Cara, eu vejo uma cena de exorcista e falo, caralho, mano, isso é muito foda. Aqui não, tipo, acabou, tá, beleza, o que que eu vou comer hoje, cara? Sabe? Sim, é que eu acho que é engraçado pegar o ponto de vocês dois e eu concordo com ambos. E eu acho que o que me pega, o começo do filme pra mim foi muito promissor. Porque eu senti uma atmosfera, eu senti que aquilo lá poderia caminhar pra algo interessante. E a partir do meio pro final do filme, que eu acho que é quando começa o finalzinho do segundo trimestre, o filme é separado em trimestres, né, da gravidez. Quando tá acabando o segundo trimestre, começando o terceiro, eu começo a me incomodar. Porque eu percebo que todo aquele clima que foi criado, é aquele clima que poderia ser apresentado. Vamos lá, área de spoilers, área de spoilers. Vamos dar nomes aos bois aqui. Tá bom. Não, ó, vou dar nomes aos bois, mas assim, nesse momento também não ia dar muitos spoilers. Só que o início do filme a gente tem uma... Eu senti o clima sendo criado até porque a locação é muito bonita. Eu acredito que seja na Itália mesmo, é bem bacana, a gente sente um clima tenso. Eu sinto o começo do filme como sendo algo que pode me entregar algo interessante. Só que aí do meio pro final, o que que acontece? Eu já percebi que aquilo não ia rolar, não ia ter um desenvolvimento futuro do que tava rolando no enredo, mas acontece a virada da cine, que é muito interessante. Então, eu perdi o tesão em esperar alguma coisa macabra ou bem desenvolvida do filme, mas eu passo a me interessar... Pelo psicológico. Pelo psicológico, mas eu passo a me interessar mais pela única personagem que poderia ser desenvolvida, pelo menos, óbvio, acho que os outros personagens podiam ser desenvolvidos, podiam, não rolou isso. Mas aí eu passo a me interessar mais pela Cine Swinney, que ela tem a virada dela, e ela começa a atuar de uma forma... A atuação da cine, pra mim, é o que brilha nesse filme. Eu acho que os últimos 15 minutos, eles acabam valendo a ida... Não, não sei se vale a ida ao cinema, não. Mas efetivamente, assistir o filme acaba valendo por esses últimos 15 minutos. Mas, ao mesmo tempo, acaba se perdendo todo aquele clima que eu achei que poderia ser criado, porque os últimos 20 minutos, meia hora, é uma perseguição que eu achei até meio tosca, assim, umas paradas. O Álvaro Morte preso, aí começa a pegar fogo, aí ele sai com aquela cara... A maquiagem da hora do horror do Hopi Hari. Só umas coisas meio... Cara, o que que tá acontecendo? Todo aquele filme que eu tinha pensado que seria uma tensão, uma parada que ia me dar medo, que ia me dar, virou um pastelão de correria, mas sendo sustentado pela atuação da cine e de certa forma, em alguns momentos, do Álvaro Morte, que ele tá bem também, ela até fiquei com um pouquinho de medo dele. Mas é isso, o começo do filme eu achei que ia brilhar pela criação de ambiente que tava lá. Percebi que aquilo ia não dar certo, e aí do meu pro final eu tava muito mais apegada à atuação da cine do que qualquer outra coisa. Vamos pros ovos, então, vai. Porque eu acho que eu vou falar aqui pra dar a nota, acho que eu vou meio que pelo menos no caminho que você fez aí. Bom, dito isso, não acho que é um filme horroroso, tá? Acho que não vale a ida ao cinema, porque ir ao cinema hoje em dia é caro. O filme não é ruim, péssimo, mas tudo que tá lá a gente já viu, conseguimos entender as críticas, conseguimos entender o que o filme queria entregar, mas é isso, falta desenvolvimento. Acho que falta um pouquinho de alma lá, não sei, falta interesse, talvez, foram muito preguiçosos. Vale pela Cine Sweeney? Vale pela Cine Sweeney, mas talvez esperar chegar num streaming aí, então vou dar três ovos. Tudo isso? Tudo isso? Gente, eu não acho três ovos... Três ovos? Três é bom. Não é bom e não é ruim. Não, três é bom. Três é bom. É que dois é muito pouco também. Dois é regular, três é bom, esse é o grau. Um é ruim. Dois é regular, três é bom. Um pra mim é péssimo. Sim, mas é ruim, é péssimo. É equivalente. Por isso que a gente quer que tem meio, entendeu? O três, ele pode ser o três positivo e o três negativo. Você não come meio ovo. Você não come meio ovo, exato. Tá bom. Eu acho que vou continuar do três, assim. Sei lá. Acho que eu não vou dar dor. Vai ser três. Não, vai você. Cara, eu não consigo, sério. Eu não gostei, não bateu em mim. Talvez, assim, horror, terror, não é o meu gênero favorito. Tipo, quando eu vou, eu sempre espero uma coisa boa, legal, que me tire do cinema, sabe? Que me faça, que me envolva ali. E isso não aconteceu comigo. Até entendo o lance da Sidney ali. Realmente ela tá bem. Mas, cara, o filme como um todo não me agrada. Eu acho que o final, ah, o lance Frankenstein barra Mengele do Álvaro Morte, eu não comprei. Sabe, não faz sentido ele tá fazendo, brincando de Deus ali, meio, sei lá, se fosse nos quadrinhos, ia ser uma coisa meio preacher, né? Meio Garfinis ali, de querer manter a linhagem de Jesus que gera umas coisas bizarras. Mas nem isso eles fazem. Tipo, ele tá realmente só brincando de ser Deus ali. E, sei lá, eu não comprei essa ideia. Eu acho que o lance fica muito mal resolvido do cardeal, do médico. Não gostei. Desculpa. Muito bem. Queria, queria ter gostado até, cara, mas não rolou. Cara, eu acho que tudo que a gente tá apontando como problema do filme aqui, tipo, são uns males que afligem, tipo, todos os outros filmes. Todos os filmes sofrem do mesmo problema, que é você executar mal uma coisa, uma proposta de terror, que você tem que realmente tá com um... Você tem que ser muito rigoroso, assim, sabe? Pra você fazer o filme com vigor e tal. Não é todo o terror que consegue. E, nesse caso, eu acho que é muito mais um problema de previsibilidade. Porque, tipo, logo no começo, quando ela chega no convento, tem a recepção, o vinho, aquela coisa e tal, fala, puta, telegrafado demais. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que o problema não é nem tanto a ideia e a situação. Eu acho que é mais a execução mesmo. Porque, tipo, é muito previsível. Então, depois que você já sacou tudo, depende muito da Sidney Sweeney. E aí, eu já acho que ela entrega. Acho que ela entrega porque ela tá num papel muito sexualizado, que tá usando a persona dela e a figura dela, como todos os outros filmes usam. Mas, nesse ponto, ela consegue virar a favor dela e ela ganha uma autonomia no filme. Então, em relação a isso, eu não acho que ela tem perfil de Final Girl. Eu acho que ela tem perfil num filme de terror, tipo Evil Dead, da mina que morre primeiro porque ela tá ocupada transando e aí, tipo, já era, morreu. Entendeu? Nesse caso, ela tá... Mas que ela é imaculada. É. Nesse caso, assim, tipo, ela tá tendo que assumir a responsabilidade de ser a Final Girl. Então, ela precisa meio que, tipo, tomar o filme na mão dela. E aí, no final, isso acontece. Não acho que o final justifica o filme, embora o filme seja todo pensado em torno do final. É... Mas ela consegue dar mais verdade pro filme. Então, pra mim, três ovos. É... Cara, a gente assistiu junto o... Como se chama lá? O Feriado Sangrento. Cara, aquilo é um filme terror gore divertido. Cara, você tem os sustos, você tem o gore, tem mortes engraçadas, divertidas de ver, né? Por mais bizarro que seja, fala isso. Mas você se diverte no cinema. Cara, eu não conseguia me divertir nesse filme. Ah, mas o Evil Dead também... E também não é sofisticado, não é a bruxa, entendeu? Não é um negócio que vai te deixar desconfortável o filme inteiro. Ele não é nada, ele não é nenhum nem outro. Ele só não é nada, mas eu acho... Embora seja um filme que seja nada... Tem a Cine Swinney. Eu acho que ela consegue sair maior que o filme. Sexy Nam, sério? Também acho. Mas sempre tem. Benedetta também é Sexy Nam, entendeu? E é um baita filme foda. Mas, enfim... Eu acho que a Cine Swinney sai maior que o filme. Então, tipo, já dou um... Um up, um up. Um up, já dou um up. Então, três? Três. Três, três, um. Três, três, um. Então, vai lá. Vai você aí pro cinema. Vai você. Ou não, ou não. Vai você aí. Não, vai você. Cinema não sei, não. E depois, logicamente, comenta aqui. O que você achou do filme? Se você acha que a gente tá falando coisa que a gente tá sendo... Eu acho que a gente foi coerente. É? Eu acho que sim. Vamos pro céu? E a mina do White Lotus no começo... A única coisa que eu fiquei bugado mesmo é que, tipo, aquela mina do White Lotus que é a maior gata no começo, ela morre logo. Parece o Pânico que morre a Drew Barrymore no começo. Falou, tinha que aproveitar mais a italianinha lá. Quem é a Isabelle no White Lotus? A mina, aquela mina do White Lotus, que ela é italiana, que, tipo, tá servindo de guia lá. Eu não lembro se ela serve de guia. Ah, mentira, que é ela. É, aquela morena no começo. Eu só identifiquei a The Witcher lá. Tinha que ter aparecido mais. A The Witcher. A The Witcher.